Bem vindos novamente a Stifler Flicks, eu sou o Stifler e hoje é dia de Linda Brawl. Primeiramente eu quero mandar um abraço para a Ligações Kpop, para Beatriz Alves e para Gabi Ortega que sempre comenta aqui um abraço para vocês, muito obrigado pela força. E galera, a partir de hoje, segunda-feira, vai ter um novo jeito de postar os vídeos. Vai ser assim, se Linda Brawl bater 100 likes, amanhã terá mais um vídeo de Linda Brawl. Se Linda Brawl não bater 100 likes, eu vou ter que esperar bater 100 likes para postar o próximo vídeo no dia... No dia anterior não, no próximo dia. Então, eu tenho três séries para gravar que é Vampira, Receita para o Amor e Linda Brawl. Então eu vou lançar um episódio de alguma série, quando ela bater 100 likes vai ter o próximo episódio no próximo dia. Se não, eu vou ter que esperar, beleza? Eu coloquei assim para ficar mais difícil e mais fácil para mim. Me perdoe e fique com o episódio. Olha o corno, olha o corno, olha o corno. O que aconteceu? Você desmaiou? Está bem? Olha lá, olha lá, fingindo, fingindo. Sim, eu acho. O que aconteceu? Tomou uma pancada? Minha cabeça dói muito. Dá uma desculpa. Como assim? Não, desculpa. Teve que sair, teve uma emergência. Espero que você possa me perdoar. Preciso me deitar um pouco. O Bruno está aí ainda ou não? Caraca, ele foi embora assim, do nada? Chefe, eu estava olhando algumas fichas antigas e eu acho que descobri a verdadeira identidade do pirata. Existem altas probabilidades de que seja José Carabajal. Oh, Rojas, sempre conhece a necessidade de se destacar. Quando penso que você amadureceu, me decepciona dessa maneira. Faça um favor a si mesmo, pare de perder tempo e não se meta onde não foi chamado. Senhor, tenho evidências fortes que confirmam minha teoria. Anos atrás, o pirata não assinava com uma caveira, mas com um Z. O Z de Zorro. Segundo os peritos, esses crimes e assinaturas com a caveira têm o mesmo modus operandi. Sei lá o que significa isso. Por exemplo, compararam os fatos de Playa Macumba em 84 com os da Barra de Guaratimba em 2002. Em ambos os casos, os corpos foram embaleados de forma semelhante e depois cobertos com uma bandeira. No primeiro caso, a bandeira do Zorro. No segundo, a do pirata. Estou entendendo. É altamente provável que tenham sido feitos pela mesma pessoa. Além da idade de El Zorro, coincide com os que diferentes testemunhas falaram do pirata. É uma informação convincente, Rojas. Disso não há dúvidas. Então, se minhas conclusões estiverem certas, o pai de linda é o pirata. Parabéns, Rojas. Bom trabalho. Amanhã, nas primeiras horas, vamos retomar essas pistas. Agora vai descansar. Você mereceu. Só faltava o capitão ter contato com o pirata, sabe? Um traidor. Porque eu não confio na polícia. Rodrigo, você parece cansado. Parece? O que houve? Para resumir a história, Linda me odeia. O que você está dizendo, isso não é verdade. No máximo, estão passando por uma crise. Acontece. Talvez, mas Linda não sabe que tem algo consumindo minha mente. Estou muito preocupado com uma paciente, uma garotinha. Talvez você se lembre dela, a garota que salvamos deu sapo. Claro! Não sabia que você ainda tinha contato com ela. O que tem ela? Ela está doente. Não consegui dar o diagnóstico exato. E para completar, Linda e eu não estamos nos entendendo. Isso está me matando. Não estou se entendendo? Por quê? Ela sente que não lhe dou atenção. Mas isso se resolve com alguma conversa. Ela sabe das suas preocupações com o trabalho? Não sei se queres me explicar para ela. Isso parece um pouco infantil para um casal maduro. Concordo. Concordo. Ontem à noite, cheguei tarde e ela estava com o Bruno. Sabe de uma? Acho que ele está perguntando se ele sabe de alguma coisa. Estou cansado de ter que compartilhar com alguém. Eu entendi, mas... Mas o quê? Nada vai se corrigir se vocês não conversarem. Nós já tentamos conversar e brigamos como nunca antes. É como se a gente estivesse completamente desconectados. Nem pude lhe contar nada sobre o assunto do meu pai. Eu tentei, mas... É como se ela não quisesse me ouvir. Estou vivendo um dos momentos mais difíceis da minha carreira. E preciso de apoio do meu companheiro. Por acaso é perder demais? Ok. Com licença, o segundo. Querida, são 10 horas. Que horas vai dar a mamadeira do João? Agora. Perdi a noção do tempo conversando com a Linda. Ah, você está com a Linda? Escute, é isso que vamos fazer. Oh, quer dar uma de cupido. E daí me parabenizou e disse que eu mereci o descanso. Parece um cachorrinho ganhando o rosto. Há muito tempo não me sentia tão bem. Vai me contar que conclusão foi essa? Está preparado? Tenho que estar? Há evidências que ligam o pirata com José Carabajal. O pai da Linda? Sim, ambos agem da mesma forma. E não se sabe muito sobre José desde que o pirata apareceu. Mas, então Linda foi perseguida pelo próprio pai. Como? Por que sempre chega? É muito clichê isso. É muito clichê. Quando alguma notícia explosiva aparece, alguém chega e fala. Oh, como você está falando de mim assim? De qualquer forma, vou ver o que fazer. Obrigado pela atenção. Não sabia que iria te encontrar aqui. É a casa da minha amiga. Sempre estou aqui. É a casa da minha irmã. Também é lógico que eu esteja aqui. Pares de criancinha e se conversam logo. Rodrigo, é hora de saber que a Linda precisa de você. E Linda, é hora de saber que o Rodrigo também tem muitos problemas. O que dizem? Estão dispostos a darem essa chance um para o outro? Eu não estou disposto a nada. Estou nem aí. Não estou disposto. Estou nem aí. Ah, está carregando ainda, meu Deus. Então, o que dizem? Estão dispostos a se darem uma chance? Vamos deixá-los a sós e espero que ouçam um ao outro. Sim, gostaria de falar com você, Linda. O que me diz? Não é o momento. Essa vai ser a primeira escolha que eu vou fazer e que não vou usar diamante. Esse é o momento histórico nesse canal. Não é o momento, Rodrigo. Cíntia. Milton, agradeço as boas intenções. Mas estou cansada de que ajam pelas minhas costas. Ainda não sei quando será a hora de falar com você, Rodrigo. Mas eu mesmo quero decidir isso. Eu não quero nada forçado. As coisas deveriam acontecer de outra forma. Sinto muito. Acho que é a hora de irmos embora, Milton. É, vou embora da minha própria casa, né? É a hora de eles ir embora. Sabe o que me machuca? Tem que encontrar nos braços de outro homem. O boi tá brabo. Corre que o corno tá puto. Só me faltava isso. Sua famosa crise de ciúmes. Tenho motivos para isso. Você desapareceu o dia todo. Eu também precisava conversar com alguém. O que esperava que eu fizesse? Que guardasse minha angústia até você resolver aparecer? E de todas as pessoas tinha que ser o Bruno? Mesmo você sabendo que me dói te ver com ele? Você sabe que Bruno é meu amigo. Não precisa fazer drama. Preciso que você me ouça. E eu não preciso de uma namorada que não confie em mim. Ou que parece não querer me ouvir. É isso aí, linda, bro. Tem que meter o pé na bunda desse cara, rapaz. Esse cara é muito chato, mano. Rodrigo, o que você quer? Tenha um pouco de paciência com a linda. Ela está arrasada. E eu também estou. Não é isso. Elizabeth confessou que o pai da linda está vivo. Elizabeth? Quando? Ela não tinha voltado para Nova York? Você não soube. Elizabeth teve que ficar. Como eu não percebi? Não sei. Você está com a mente em outro lugar. É o trabalho. Você está me consumindo. Agora você já sabe, Rodrigo. Ele ainda precisa de você. Obrigado. Tenho que ir. E para onde? As coisas com o Rodrigo não estão bem. Mas devo continuar com a minha vida. O show em Buenos Aires é muito importante. Vou trocar de roupa para ensaiar. Caraca, mano. Quem que usa a bota no calor? Meu Deus do céu. Quem em sã consciência usa a bota no calor? Bruno vai amar ver você assim. Não é mais isso. Não era para o Rodrigo amar? Jogada. Hoje sua voz me chama. Como o sol amanhã. Prometendo um novo dia. Pararmos até Amsterdã. Cheguei cheio de calor e alegria. Um dia que será só nosso. E o amor, meu mestre. Incrível, linda. Sem palavras. Obrigada. E com essa roupa, achei muito adequada. Linda, continue em combate. Obrigada. Você e Milton já vão viajar para Buenos Aires, certo? Sim, em alguns dias. Estou morrendo de volta de Tiver novamente no palco. Linda, nunca esqueço o quanto você é incrível. Apesar de tudo que está passando, você continua brilhando. Sempre mantenha essa garra e essa paixão. Obrigada, Bruno. É bom ter um amigo como você nesse momento. Um amigo que na primeira oportunidade vai querer pegar você, linda, bro. Em alguns dias, vamos mover as peças certas e a rainha cairá. Você parece uma criança quando se empolga com essas coisas. Não imagina o quanto deseja de ter linda cara a cara. E finalmente esbagá-la. Tudo está indo bem. Eles finalmente dispensaram aquele guarda-costas estúpido. E a última notícia é que o policial encarregado de cuidá-la não irá ao festival. Linda ficará sozinha e indefesa. Tudo que eu queria ouvir. Linda está cercada de incompetentes. Enganá-los foi muito fácil. Você também está cuidando do namorado? Claro. Como? Confie em mim. Não quero te incomodar com meus detalhes. Sabe o que vai te acontecer se as coisas não saírem como eu quero? Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Linda vai viajar sozinha. E você terá seu precioso prêmio. Não me decepcionem. Estou contando as horas para tudo isso terminar. Linda Brawl está muito perto de você, Sorminha. Uau! Que medo que eu estou de você, velhão. Não esqueça que eu saí do seu saco, hein? De volta ao Jandada. Será que a conversa vai esquentar um pouco? Não sei. Parece que minha voz está sem força. Deixe de besteira. Você está cantando melhor do que nunca. Acha mesmo? Para dizer a verdade, estou nervosa com o festival. Não precisa ficar nervosa. Essa é a sua grande oportunidade. O público já te ama. Já posso sentir. Bruno, você é muito generoso comigo. Não sou. Apenas quero te dar o melhor. Mas eu não mereço. Claro que merece. Sinto que quero lhe retribuir tudo o que está fazendo por mim. Existe algo que eu possa fazer por você? Quero que volte comigo. Já que perguntou, não esqueça. Bruno, eu insisto. O que posso fazer por você? Sabe o que mais sinto falta de você? Do jeito que me olha quando a gente precisa se beijar. Sonho com o dia em que você volte a me olhar assim. Como? Assim. Bruno, desculpa. Não quis te dar falsas esperanças. Estou um pouco confusa. Não quero machucar ninguém. Não posso fazer isso. Sou eu que peço desculpas. Não quis que você ficasse assim. A gente se vê em Buenos Aires. Vou viajar com o Mito e os organizadores. Tudo estará pronto para quando você chegar. A gente se vê há alguns dias então. Tchau, linda. Tchau, Bruno. Quase, Brunão. Só não desiste, meu parceiro. Nunca desista, meu parceiro. Não posso acreditar. Lizzie, é melhor você se acalmar. Os nervos podem fazer mal à sua pressão. Você ouviu mesmo que eu? José se tornou um monstro que atormenta a vida da minha filha. Eu sei, cada vez mais isso se torna uma verdadeira tragédia. Lizzie, acha que as cartas que você recebia no nome dele, ele te enviava sabendo quem você era? Duvido, Drauzi. Nosso romance foi muito breve. Nem disse a ele meu sobrenome. Quase 30 anos se passaram desde a última vez. Tenho certeza que mal se lembra do meu nome. Meu Deus, que pesadelo. Como fui envolver a Linda nisso? Falando da Linda, como conseguiu conversar com ela? Ainda não. O que você está esperando? Não sei. De repente, muitas coisas meio que aconteceram. Drauzio, me ajude. O que devo fazer? Tenha cuidado. Você deve ter muito cuidado. Deixe o Ronaldo e a Justiça agirem primeiro. E daí podemos ver o que vamos dizer a Linda. Tenho medo de ser tarde demais e perder minha filha de uma vez. Te prometo em nome do meu amor eterno pela grande Madonna. Que não permitirei que você perca sua filha, Lizzie. Queria que tudo na vida fosse mais fácil. Vou detar um pouco. Minha cabeça está me matando. Pô, Drauzio. Tá foda, hein, amigão? Linda, que surpresa. Acabo de terminar o ensaio. Espero que você tenha uma boa viagem. Conseguiu falar com o Rodrigo? Ainda não tive tempo. Tenho certeza de que terá em breve. Espero. Linda, sei que não deveria dizer isso, mas acho que você devia saber. Rodrigo está bastante estressado. Você lembra das crianças que vocês salvaram de um sapo? Claro, essas crianças são difíceis de esquecer. Bom, a menina está morrendo e ele não sabe como ajudá-la. Meu Deus, sério? Sim, por isso ele tem estado ocupado durante todo esse tempo. Ele também está passando por coisas terríveis. A profissão dele não é nada fácil, entende? Obrigado por me contar tudo isso, Milton. Só quero o melhor para você e para o Rodrigo. Agora tenho que falar com ele. Tchau. Caraca, Milton. Não era para você falar. Milton, estava te procurando. O que houve? Não consigo mais esconder. Estou apaixonado pela Linda. Não posso evitar. Se continuar assim, vai perder a Linda. Isso é o que você acha? Deveria ter visto ela hoje. Como ela me olhava. Bruno, para de viver a fantasia. Linda ama o Rodrigo. Eles não estão bem. Não conseguem se entender. Lamento dizer isso, mas acabo de aconselhar e se reconciliarem. Deixa a Linda em paz. Ela já fez sua escolha. Isso não vai terminar aqui, Milton. Ela vai me escolher de novo. Vou me encarregar disso. Caraca, Brunão. Pensando um moleque esperançoso. É o Bruno, é o cachorro. Preciso ver o Rodrigo esclarecer tudo de uma vez. Não aguento mais ficar assim com ele. Com que roupa eu deveria ir? Tu vai ir com uma roupinha normal agora. Porque eu não quero que vocês se reconsiderem. Eu vou ir com a segunda roupa aqui, ó. Macacãozinho. Tombezera, hein? Caraca, meu jogo tá travando, mano. Gosto desse. Acho que vou ter que pausar pra tirar o jogo. Tá bom, né? Você chegou. Não, não, não. Tô saindo. Finalmente te encontrei. Linda, seu look. Eu amo. Estou pronta pra ir percorrer a selva, né? Você está pronta pra ser como você é. Natural. Você mesma. Sem precisar de mais nada. É que quando eu estou com você, sinto que posso ser assim. Fico feliz por você se sentir assim perto de mim. Sempre. Mesmo com os problemas que nós temos. Estive pensando. Eu também. Vamos fazer as pazes. Por favor, não posso mais ficar assim. Gostaria que tivesse sido sincero comigo. Milton já me contou tudo. Me desculpe, Linda. Não queria te preocupar. Mas somos um casal. Deveríamos confiar um no outro. Me enganei. Reconheço. No final, ficou pior. A falta de comunicação não ajuda em nada. Não espero que você venha correndo me abraçar. Mas pelo menos me dê uma oportunidade de explicar. Claro. Vamos começar do zero. Caraca, mesmo eu tentando separar os dois, eu não consigo, mano. Está pronto para conversar? Eu não quero mais sentir você distante. Vou contar tudo. Por que você não me falou sobre a menina? Não queria que você ficasse angustiada. Você passou por muitos momentos ruins. E finalmente, estava tendo coisas boas. Não estava muito disponível para você. Estava tão angustiada que no outro dia, quando eu te liguei, ouvi a voz de uma mulher. Pensei que era a Daniele. Daniele, acredita nisso? É essa carinha aí, hein? Como a freira que nos traz leite todos os dias. O doente sempre foi seu irmão. É intolerante à lactose. Peraí. Mas claro, como não pensei nisso antes do que você está falando? Desculpa, tenho que ir. Juro que te explico depois. Ir, por quê? Aonde vai assim, de repente? E sem dar explicações? Não começa, linda. Já sei. Vem comigo. O quê? Vem comigo. Rápido. Temos que ir à favela. Não posso acreditar no que está acontecendo. Eu também, mas não estou surpreso. Tudo faz sentido. Só que eu acredito, tudo vai ser resolvido em breve. Espero. Claro, e aí poderia voltar a te dedicar o tempo que precisa. Mano, será que o leite, o leite que a Daniele está trazendo para a criança é o que está fazendo ela ficar doente? Será? Muita sacanagem, mano. Olá, linda. Liguei para saber como você está. Estou bem. Obrigada por ligar. Daqui a pouco viajo para o festival. Queria saber se faltava algo. Fique tranquilo. Tenho tudo o que preciso. Nos veremos em alguns dias. Faça uma boa viagem. Conto as horas para te ver novamente em um palco. Eu também. Adeus, Bruno. Adeus, linda. Nossa, parece que eles nunca mais vão se ver. O que o Bruno queria? Queria ter certeza de que não vai me faltar nada para o festival. Você não pensou em dizer que estava comigo? Rodrigo, não vamos começar de novo. Sabe que são irritantes suas cenas de ciúmes. Isso te parece cena de ciúmes? Sempre que o Bruno aparece, você fica possessivo, ciumento. Tenho meus motivos. Rodrigo, não quero brigar com você. Bruno e eu só falamos de trabalho. Sabe o quanto isso me importa. Não vamos cometer os mesmos erros de sempre. Tem razão, linda. Me desculpe. Nunca duvidei de você. Me promete que a gente vai confiar um no outro novamente? Prometo. Muito bonito esse festivo. Essa trilha é sonora. Ela é a freira que dá o leite para as crianças? Sim, mas nunca vi vestida assim. Posso pegar um pacote de leite? Sim, claro. Para que você quer? Isso não vai ser agradável, Verona, que está pronta. Sempre estou pronta para tudo. Essa mulher não é freira, é uma impostora. O quê? Tem certeza disso? Ela tabralha para um traficante uma vez tentou me envenenar. Meus sintomas eram parecidos aos da Manuela. Acho que ela está fazendo o mesmo com ela. E acho que o veneno está no leite. Por isso que Stefano não adoeceu e ele não bebe leite por causa da alergia. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Por favor, por enquanto, pare de dar esse leite para eles. Vou enviá-lo para análise. Você que manda, doutor. Não posso acreditar, nem na igreja se pode confiar mais. Bom, é leite de graça, né, filho? Nada é de graça nesse mundo. Se o cara oferece uma bala para mim, eu já acho que ele quer comer meu rabo. Esse lugar é espetacular. Você viu quem estava no saguão? Não temos tempo para isso. Temos muito o que fazer agora. Tem razão. O que temos hoje na agenda? Já falou com os artistas? Sim, falando nisso, algo estranho aconteceu. Estava com Nicole Blanc e não me diga que desistiu do festival. Não, mas perguntei o que faz mudar de ideia sobre a Linda Brawl. Primeiro, eu não queria dividir o palco com ela e, de repente, passa a elogiá-la mais nas redes sociais. O marketing é assim, Milton. Quem sabe o que o empresário dela disse? Não exatamente. Me disse que fez isso a pedido da Joana. Joana Rodas? Joana tinha lhe dito que voltou a trabalhar com a gente e cobrou um favor. Joana esteve por trás do retorno de Linda aos palcos? Acho que devemos avisar a polícia. Tem razão. Temos que fazer algo. Mas não vamos chamar a polícia. É melhor que a gente cuide disso. Como assim, Bruno? Está fora de nosso alcance. Vamos pedir ajuda. Não se lembra da última vez que a gente foi à polícia? Cobrou favores para promover a carreira de Linda e a amantaram. É disso que estou falando. Mas agora que Joana está morta, para quem ela trabalha? Não é da nossa conta. Linda poderia estar em perigo. Não sabemos isso. Joana está morta. O perigo acabou. Não sabemos quem a matou. Essa pessoa está livre. Ela tinha muitos inimigos. Até onde sei, Joana poderia ter se sentido em dívida com Linda. Na última vez que a vi, se sentia culpada, havia a humanidade nela. Não sei. A gente devia denunciar isso. Se a polícia descobrir, não vou deixar a Linda viajar. Você se preocupa mais com o festival do que com a Linda? Se importa tão pouco com a vida dela? Toma, egoísta, safado, vagabundo. Pelantra. Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. No próximo episódio da Stifler Freaks. Vai ter três episódios aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Comenta aí o que você achou. Lembre, 100 likes. Próximo vídeo. Fique com Deus que é baixo de tudo. E até o próximo vídeo.